A Receita Federal espera receber este ano 27 milhões de declarações do Imposto de Renda. A entrega da declaração começa no dia 6 de março e vai até o dia 30 de abril. Este ano, o contribuinte vai ter alguns dias a menos para acertar as contas com o Leão. Nos últimos 10 anos, a entrega começou em 1º de março. A data limite para apresentação do documento foi mantida no dia 30 de abril. É obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda o contribuinte que teve rendimentos acima de R$ 25.661,70. Para facilitar e simplificar o preenchimento, a declaração deste ano traz algumas novidades, como, por exemplo, declaração pré-preenchida, onde o sistema da Receita disponibilizará a declaração do ano passado sem a necessidade do contribuinte preencher novamente, dado por dado, e sim, atualizar. Outra novidade é que a entrega poderá ser feita ainda por dispositivos móveis, como tablets ou telefones celulares. A Receita Federal espera receber até 30 de abril 27 milhões de declarações de Imposto de Renda. A expectativa é que 90% deste total entreguem suas declarações pela internet, via tablet ou smartphone como esse, de qualquer lugar onde esteja. Por se tratar de novidade, o crescimento é paulatino. A gente espera que dentro de alguns anos a maior parte das declarações sejam entregues, sejam elaboradas por meio desses dispositivos. Por causa do carnaval, a Receita Federal vai disponibilizar já na semana que vem, dia 26, o programa de preenchimento do Imposto de Renda. Essa contadora dá uma dica para o contribuinte. Começar a juntar os documentos, entregar para quem vai fazer com mais antecedência. Se não tiver nenhuma inconsistência, erros ou omissões de receita, ele vai receber a restituição mais cedo, isto se ele tiver direito à restituição. Lembrando que o contribuinte que teve rendimentos tributáveis recebidos do exterior em 2013, não pode usar smartphones e tablets para a declaração do Imposto de Renda. E a partir deste ano, não é mais permitida a entrega de declarações por disquete. Quem não entregar a declaração até 30 de abril, paga a multa de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido. Todos os detalhes estão no site da Receita Federal. E a partir deste ano, não é mais permitida a declaração do Imposto de Renda.